A Polícia Civil deflagrou na terça-feira em Cáceres a operação Asfixia para cumprimento de mandados judiciais contra pessoas investigadas pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio, entre outros delitos ocorridos no município. Doze pessoas foram presas em flagrante, sendo que contra três delas também foram cumpridos mandados de prisão. Todos os envolvidos são investigados pelos crimes que aconteceram no município, entre eles o que tirou a vida do soldado do exército Tiago, de 19 anos, no último final de semana. As forças de segurança apreenderam até o momento durante as buscas 14 tabletes de maconha, porções individuais de entorpecentes, cinco armas de fogo, munições e um veículo. Os investigados serão autuados em flagrante por associação criminosa, tráfico de drogas e porte legal de arma de fogo. A operação está em andamento e as forças de segurança continuam com o cumprimento de mandados de busca em diversos pontos da cidade.